Eu sou a cidade, que é o sangue e o amor Porque as águas que tudo abençou As horas, as horas, que é o nosso sol, eu sou Canta dentro do céu, que é o céu, que é o céu Parede de lutar, dança o céu, que é o céu, que é o céu, que é o céu Enfim, é a luz, que é o céu, que é o céu Nas mudanças, que é o céu As horas, as horas, que é o céu Você acha, kilometers, se coloca Palito de estado, que é o céu Música 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 Música